Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o SAC, Auxílio Emergencial. A Caixa já disponibilizou as datas para você poder fazer o SAC do Auxílio Emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. A Caixa disponibilizou as datas para as pessoas que têm aí a conta digital da Caixa Econômica. De forma escalonada, será feito então os pagamentos. Eu vou mostrar para vocês as datas pelo aniversário, logicamente, que vocês poderão fazer o SAC da conta digital da Caixa, o Auxílio Emergencial, onde vocês poderão também fazer os SACs. Ok? Acompanhe comigo na tela do vídeo. No dia 27 de abril, as pessoas que nasceram então em janeiro e fevereiro com a conta poupança digital da Caixa, poderão fazer os SACs. No dia 28 de abril, nascidos em março e abril com a conta poupança digital da Caixa. No dia 29 de abril, nascidos em maio e junho com a conta poupança digital da Caixa. No dia 30 de abril, é a vez de quem nasceu em julho e agosto com a conta digital da Caixa. No dia 4 de maio, nascidos em setembro e outubro com a conta digital da Caixa. E no dia 5 de maio, é aqueles que nasceram em novembro e dezembro, poderão fazer o SAC então da conta digital da Caixa. Os SACs poderão ser feitos nas lotéricas e nos caixas eletrônicos da Caixa. E não precisarão de cartão para fazer o SAC. Vocês vão receber um código de ativação para fazer o SAC nas lotéricas e nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. No aplicativo do Caixa Tem, você também terá a opção de SAC. Assim que estiver disponível para você, você poderá fazer o SAC também pelo aplicativo do Caixa Tem. Você vai digitar o valor que você quer sacar e poderá fazer assim, desta forma. Você vai digitar, por exemplo, o valor de R$600, vai chegar um código para você, e você apresenta esse código na lotérica ou no Caixa Eletrônico, e assim você poderá fazer o SAC também através do Caixa Tem. A Caixa informou que aqueles que não conseguem fazer SAC na lotérica ou nos caixas eletrônicos, poderão fazer até três transferências, DOC ou TED, sem pagar nenhuma taxa. Então, caso você seja uma dessas pessoas que não consiga fazer o SAC na lotérica ou nos caixas da Caixa, pelo aplicativo você faz até três transferências de graça, tá bom? Quem escolheu outros bancos que não sejam a Caixa, Banco Brasil, a Poupança, vocês poderão fazer os SAC normalmente na sua conta que você escolheu, tá ok? E quem recebe o Bolsa Família terá o SAC normal conforme a data que eu vou mostrar para vocês. Quinta-feira, dia 16, beneficiário do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 1. Sexta-feira, dia 17, benefício do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 2. Segunda-feira, hoje, dia 20, beneficiário do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 3. Quarta-feira, dia 22, beneficiário do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 4. Quinta-feira, dia 23, beneficiário do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 5. No dia 23, o NIS é igual a 6. No dia 27, o NIS é igual a 7. Terça-feira, dia 28, NIS é igual a 8. Quarta-feira, dia 29, o NIS é igual a 9. E quinta-feira, dia 30, beneficiário do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 0. Portanto, está aí para vocês as datas e informações atualizadas referente ao saque, né? Dos R$600,00 e R$1.200,00 que vocês podem fazer conforme mostrei para vocês. Não vão conseguir fazer saque antes dessas datas. Por isso, o motivo do problema que as pessoas estão tendo aí. Só vão conseguir fazer saque mediante a essas datas que eu falei para vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.